agora. A partir de agora, a Blink apresenta em formato multiplataforma, Grandes Questões. O assunto da semana comentado e analisado. As pautas políticas mais relevantes. Entrevistas exclusivas. A semana começa com Grandes Questões. Muito bom dia, gente. Mais uma vez pra você que tá ouvindo a Blink cento e dois, hoje no Grandes Questões, a gente traz o deputado estadual Amarildo Cruz pra falar com a gente sobre a instalação, a implantação de restaurantes populares em Mato Grosso do Sul. Deputado, seja muito bem-vindo ao Café com Blink. Bom dia, Thaísa. Bom dia, Júnior. Bom dia, Corumbazinho. Bom dia. Satisfação tá aqui com vocês. Um abraço pro Tatar, que fiquei sabendo que fez uma cirurgia na boca. Fez, fez. Um instrumento de trabalho. Pois é, aí não tem como, né? A gente fala, deu dor de garganta, deu problema na boca, não tem como vir trabalhar, né, deputado? Fica complicado. Um abração amigo, querido. É verdade, ele é muito querido. E olha só, hoje, deputado, a gente vai falar aqui sobre uma questão muito importante, a gente sabe que muitas pessoas no Brasil hoje, né, é claro, a gente tem todo o agravante da pandemia, mas a gente já vinha num processo de desvalorização do nosso dinheiro, desvalorização do que a gente coloca no bolso pra poder trazer pra nossa mesa. Sim. O senhor pode explicar pra gente como é que surgiu essa questão da implantação dos restaurantes populares em Mato Grosso do Sul? Porque isso já é uma realidade em alguns estados brasileiros, né? Bom dia. Bom dia. É, Thaís, nós temos três estados brasileiros que não tem experiência do restaurante popular, o restante todos os estados têm. Sim. Né? Mato Grosso do Sul é um dos três, Mato Grosso do Sul, Aizacre e Santa Catarina. Que ainda não tem. Que ainda não tem. O restante todos os estados têm. Então, é uma experiência que já existe no Brasil há mais de vinte anos, ela vem sendo implantada gradativamente em vários estados e não tem nenhum estado que implantou e fechou, por exemplo. Então, se implantou e se manteve é porque é necessário, é importante, é porque ele acaba ajudando uma parcela significativa da da população e nós fizemos a proposta da implantação aqui no Mato Grosso do Sul por conta que nós temos uma uma população vulnerável, sempre tivemos e é verdade que nos últimos anos essa população tem se acentuado muito em função, obviamente, da situação econômica do país, né? Nós temos aí uma nos últimos três, quatro anos, é uma um crescimento da inflação, é um impacto violento, o aumento de combustível, por exemplo, energia elétrica sobre todos os outros produtos e acaba impactando também sobre os alimentos. Lógico que isso também foi potencializado pela também pela pela pandemia, é, mas a na minha opinião a política econômica ela tem o maior peso em cima disso tudo. Vou te dar um dado concreto pra você ver, é, como tudo isso que vocês estavam falando aqui com relação à enquete, aquilo que a gente tem saudade, é, como que a política econômica ela é determinante nisso. O que que impacta mais no aumento do custo de vida, principalmente da população da maioria? Por exemplo, é a correção do salário mínimo, né? Nós temos um salário mínimo implantado no país que ele é referência para o pagamento de todo mundo, para aqueles que trabalham na iniciativa privada, na iniciativa pública, a, enfim, uma maneira geral, um salário mínimo que ele é, é, no país inteiro ele tem aquele valor, aquela vigência. Bom, é, quando esse salário que é corrigido anualmente, ele é corrigido abaixo da inflação, obviamente que ele vai comendo o seu poder de compra, né? E nos últimos, é, cinco, seis anos no Brasil, o salário mínimo deixou de ser corrigido como era anteriormente, que era acima da inflação, é, pra ser corrigido abaixo da inflação. Então, você já teve o governo no Brasil que corrigiu o salário mínimo tradicionalmente, dando o, a perda, ou seja, a inflação, é, governos que priorizaram o aumento do poder aquisitivo do trabalhador, é, a, é, a todo ano corrigindo acima da inflação, porque aí você dá um ganho real, é, ou então quando você corrige abaixo, quando você corrige abaixo, nós temos hoje o acumulado, nos últimos quatro, cinco anos, é, de perda do salário tão grande, que chega hoje em torno de quarenta, quarenta e cinco por cento, o valor do salário mínimo, é, comparado a quatro, cinco anos atrás. Então, nós já perdemos quase, mais da metade do valor do salário mínimo, o trabalhador, de uma maneira geral, já, já perdeu, o salário mínimo há quatro, cinco anos atrás, valia o dobro, e um pouco mais do que ele vale hoje, em função dessa política, na minha opinião, desastrosa, porque ela penaliza, principalmente o trabalhador, não reajusta, não dá sequer a perda da inflação, pelo contrário, reajusta abaixo da inflação, e isso corrói o poder de compra, e logicamente, com a alta dos preços, que é, de uma maneira geral, isso se torna pior ainda, as pessoas, principalmente, que, que ganham menos, sofrem mais, o impacto dessa, desse aumento de preços. Verdade. O, a implantação dos restaurantes, ela vem justamente de encontro com essa necessidade, de colocar comida na mesa das pessoas. Exato, Thaís, eu acho que assim, o, é, por que que nós fizemos essa proposta? Primeiro, que nós fizemos um, nós temos um grupo, aonde nós temos pesquisadores, nutricionistas, pessoas que, é, pesquisam essa área da segurança alimentar aqui no nosso estado, isso. E, e vem que, primeiro, a, o crescimento da, dessa população vulnerável, nós estamos falando de gente que não tem o que comer, né? É esse público que fica pedindo na, no, no, no semáforo, né? Que fica ali se equilibrando numa roda pra tentar arrumar o dinheiro pra comer, né? Nós estamos falando de gente que tá na periferia e que faz a mesma coisa, ou outras coisas que faz pra tentar sobreviver. Então, assim, é, por que que nós fizemos essa proposta ao governo do estado e tivemos, obtivemos aí do governo um aceno positivo e nós devemos ter reuniões de encaminhamento pra poder, eh, já criar um cronograma de implantação desses restaurantes aqui no nosso estado. Porque quem tem que olhar isso é o governo, né? Ou a gente quer que essas pessoas, perdão, efetivamente, eh, morram de fome, né? Não é, o governo tem que olhar pra isso também. Não é o caminho. Não é o caminho, né? Nós temos que ser solidários, nós temos que dar às pessoas pelo menos o direito de, de, de sobreviver. E tem assim, né? Quando nós falamos de dignidade, dignidade humana, nós estamos falando do direito da pessoa minimamente comer. Claro. Então, o estado tem que garantir isso. O estado, ele é, ele é muito, é, 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 o estado, ele é muito, ele é muito, ele é muito benéfico, né? Com, com vários setores. Vou dar um exemplo pra você. Muitas empresas querem se instalar no Mato Grosso do Sul, elas solicitam benefício fiscal. Elas querem uma isenção de CMS, por exemplo, porque ela tá, eh, fazendo um grande empreendimento, ela tá fazendo um grande investimento, ela vai gerar emprego e eu sou favorável que se dê incentivo fiscal. É uma política fiscal feita por todos os. Sim. O, os estados brasileiros e a gente precisa de crescimento e competitividade. Mas ela não deixa de ser um grande auxílio e apoio do governo. Pra esses setores. E nós não estamos falando aqui de almoço não, nós estamos falando de milhões e milhões que são dados de incentivo fiscal. Sim. Se dá incentivo fiscal pra esse setor, que é importante, como que nós não vamos ajudar pelo menos a pessoa a comer. É papel do estado, é fundamental. Sim. E a gente tem cobrado isso nesse sentido, essa proposta, ela vem pra poder cobrar essa deficiência, nós precisamos sair dessa situação. O ideal seria, eu penso assim, o ideal é o estado que não precisasse disso, não é verdade? É verdade. Seria o ideal. Mas enquanto nós não chegamos no ideal, nós temos que só correr aqueles que não tem, que tão correndo risco de vida, porque não tem o que comer. Exatamente. E a comida, né? A comida, ela é, eu 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 friso muito aqui, deputado, e aí assim, é uma questão até que a gente leva aqui nos bastidores sempre da rádio, porque eu te digo assim, eu graças a Deus, eu nunca passei fome. Eu também, graças a Deus. Mas eu tenho amigos, inclusive que trabalham aqui nessa rádio, que trabalham comigo, que já sentiram a dor do que é ter fome, né? E eu vejo muito assim, que quando a gente faz algum programa, inclusive a gente já fez aqui na Blink 102, é, várias vezes assim, um apoio realmente a organizações, ONGs, que trabalham com segurança alimentar, e eu vejo muito, é, é muito notório assim, a preocupação de quem já sentiu fome com outro que tá passando fome, né? Então muitas vezes a pessoa que tá aí ouvindo hoje vai falar assim, ah não, mas isso não é um problema meu, ou fala muito sim no nosso país, ou grupos, né? Eu falo bolhas, né? Se falam muito em meritocracia. Mas como é que a pessoa vai conseguir evoluir se a pessoa não tem como comer? A criança vai com fome pra escola, né? Não tem como, não existe isso, né? E e realmente assim, é uma situação preocupante, porque eu vejo muito como muitos colegas não refletem, não fazem uma pequena reflexão de como esse processo de alimentar o outro é importante sim, pra toda a sociedade como um todo, né? Porque é uma base muito importante. Com certeza, Thais. Quanto que vai ficar mais ou menos assim, qual que é a ativa de valor de uma refeição pra quem vai se alimentar em um restaurante popular como esse? Olha, a proposta que seja um valor simbólico. Nós já tivemos aqui no estado o restaurante popular implantado durante um período, depois ele foi fechado. Na época a refeição, 2006, 2007, por aí, a refeição era em torno de um real na época. A sugestão é que seja num preço próximo a isso ainda, simbólico. A intenção aqui é realmente é fazer ou criar um espaço pra que as pessoas que não têm minimamente condição de comer, elas possam se dirigir a um local em que elas simbolicamente não vão pagar o preço da refeição, elas possam comer uma refeição ali balanceada, com proteína, com tudo que seja necessário pra que ela possa se manter pelo menos durante o dia. enfim, essa é a intenção. A exemplo é a forma como funciona nos outros estados também. Sim, sim. E realmente assim, assistindo outros depoimentos de outros estados, a gente pôde ver principalmente durante a pandemia que se não fossem esses restaurantes, muitas pessoas passariam fome literalmente, né? Sim, tem muitas matérias sendo veiculadas, agora mesmo esses tempos eu tenho visto de vários estados, ontem me parece que foi até um programa de grande audiência nacional também que que linkou bastante, focou aliás bastante essa questão, enfim. Mas está se discutindo muito por conta do quê? Porque os restaurantes populares existentes no Brasil, eles estão cheios. Eles estão cheios por conta dessa fragilidade, desse momento econômico muito delicado e as pessoas estão vendo nessa alternativa a possibilidade da única refeição durante o dia. Então, quer dizer, é de um papel extremamente irrelevante. Thais, as pessoas vão nas igrejas evangélica, católica, é espírita, em todo lugar, cada um com a sua devoção, todo lugar que você vai cuidar da parte espiritual, você vai falar de amor e vai falar de solidariedade. Sim. Então não adianta você só procurar o templo, ou mesmo que você não for no templo, vai você pensar em amor, em solidariedade e não se comover com aquilo que pra mim é a maior tragédia humana. Eu também nunca passei, graças a Deus, mas eu fico imaginando, você vai, fica, tenta ficar sem comer um dia. Tenta ficar sem comer um dia pra você minimamente se colocar no lugar do outro e falar, gente, não é possível, né? Não é possível. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Lógico que tem, isso é um problema da sociedade. Quando nós falamos que nós queremos um país, um estado melhor, como que eu posso querer um estado, um país melhor só pra mim? É, eu fico chocada quando o senhor fala justamente isso, né? Que a pessoa olha e fala assim, isso não é um problema meu. Acho que quando você olha, né? Pra uma pessoa no semáforo e muitas vezes você não tem mesmo, né? Sim. Você não tem ali pra dar alguma coisa na hora, mas você não se questionar como ser humano. É difícil. Se aquilo ali, aquilo ali não é digno, né? Aquilo não é digno. A gente gostaria que todas as pessoas tivessem dignidade, né? Lógico, com certeza. E isso é muito importante porque transforma realmente a sociedade. Deputado Amarildo Cruz, pro senhor é possível transformar o Brasil do jeito que ele tá hoje? Sim, com certeza. Eu sou otimista, por isso que eu continuo militando na política, desenvolvendo da minha forma, dando a contribuição da maneira como eu acho que eu posso fazer, lutando por cidadania, por dignidade humana, lutando por combate, principalmente a desigualdade. O Brasil é um país muito desigual. Infelizmente. E é engraçado porque as pessoas não tem uma boa parte, vamos ser honestos, que nós temos uma grande parte, graças a Deus, como você, por exemplo aqui, que eu vejo com muita alegria, o enfoque que você dá, porque é um enfoque maduro e solidário, de quem pensa, né? Um país pra todo mundo, com dignidade. Nós temos pessoas assim, mas nós temos uma parte muito grande ainda, que não tem esse tipo de sensibilidade, que não se preocupa com isso. Mas eu acho que a gente constrói isso no dia a dia. Quando se pensa num país avançado, num país grande, num país decente, o Brasil precisa ser um país de primeiro mundo. Ser um país de primeiro mundo significa, por exemplo, as pessoas todas desse país ter no mínimo condição de comer. Três refeições por dia. No mínimo, né? É o mínimo. Condição de ter um teto, pelo menos. Se você não tem isso, você não pode falar em país desenvolvido. O que que adianta? Às vezes as pessoas levam o tamanho de um país em referência, em função, por exemplo, do PIB. Mas o que que adianta você ter um PIB altíssimo se ele é mal distribuído? Você aumenta a concentração de renda na mão de quem tem, dos últimos quatro, cinco anos no Brasil, é só pegar os indicadores econômicos e sociais que você vai ver isso. Houve um 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 trabalho de Robin Hood ao contrário, né? Tirou-se do dos mais pobres e dos trabalhadores, né? Mais e concentrou dinheiro mais ainda na mão de quem já tinha mais dinheiro. Entendeu? Então, o que nós precisamos, na verdade, eu não falo aqui nem que a gente tem que é repartir igualitariamente, não é isso que eu defendo. O que eu defendo minimamente é que as pessoas todas têm o direito de viver com dignidade humana, pelo menos tem o direito de ter comida na mesa e um teto pra morar. A partir daí, cada um que toca a sua vida, mas dignidade humana é coisa de país de primeiro mundo. É mínimo, né? E o que o deputado tá falando, gente, não é essa história que nem ele falou de tirar do rico e dar pro pobre, não é isso. O Estado, o Estado, ele é um ele é ele é uma organização que ele não tem que ter lucro, né? O Estado não tem que ter lucro, ele tem que utilizar o dinheiro dos impostos pra colocar pra sociedade qualidade de vida, né? Essa é a missão do Estado, né? Exatamente. No município, seja ele em qual escala for. Pra fazer a sociedade funcionar com harmonia. Exatamente. Então, por que que a gente fala muitas vezes em atender a população com maior vulnerabilidade? Porque é um papel do Estado defender essas pessoas, defender o menor. Mais ameaçada inclusive. Exatamente. Então, como é que essa pessoa vai estudar, ela vai comer, ela vai melhorar, né? Então, aí sim, a gente começa a falar de meritocracia quando todo mundo tiver oportunidades iguais, né? Então, enquanto não tiver isso, ainda não tem como a gente falar em uma sociedade igualitária, né, deputado? Não tem como, não tem como, né? Falar assim, ah, não, tem a meritocracia, mas é fácil, o sujeito ele estudou nas melhores escolas, comeu três, quatro, cinco, seis refeições durante o dia, durante a vida inteira, conhece vários países, você tem um tipo de vida, aí chega, por exemplo, a disputar um concurso público, um vestibular ou alguma coisa nesse sentido, aí o outro lá que luta pra sobreviver desde o dia que se entende como gente, vai concorrer da mesma forma como que vai concorrer. Exatamente. Então, aí, meritocracia é fácil. É, é uma sociedade injusta ainda. Pra quem é beneficiado por esse tipo de postura, pra quem não tem esse olhar ainda, que tem que ser inclusivo e solidário. Exato. E ter o olhar inclusivo e solidário só faz bem, viu? Pode ter certeza absoluta. Com certeza, com certeza. Pra todos. A gente acredita muito, né, na solidariedade, no amor ao próximo, né, e quando a gente fala sobre religião, sobre estar presente dentro das comunidades, a gente também fala sobre amor, né? Sim. A gente fala, e o amor não é só com a sua família, o amor é com todo mundo, né? Sim, com todo mundo. Sim. Deputado. Tem que gostar de gente, né? É verdade, tem que gostar de gente. Infelizmente, o nosso tempinho é muito curto, a gente poderia aqui falar muito ainda. O pessoal participando da enquete hoje, falando qual que é a maior saudade do preço de quê que você pagava, que você tem mais saudade. Tem gente que falou aí da tubaína, da paçoquinha, só tinha. Teve gente que falou da gasolina. A gasolina é um dos maiores exemplos, né? Porque impacta em tudo. Exato. Aumentou a gasolina, aumentou tudo. Aumentou tudo. E a gente espera de verdade que a gasolina possa voltar a preços que nós, né, trabalhadores podemos pagar, né? Eu aqui falo também por mim, pelo meu amigo Wagner Jean, porque realmente todo mundo tá penando. Sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada, é verdade. É possível. É possível. A gente espera de verdade que a realidade possa ser transformada e gente, você que tá aí ouvindo a Blink 102, presta muita atenção, a realidade só pode ser transformada se você que tiver aí ouvindo e votar, né? A política é a única forma que a gente tem de mudar a nossa realidade. Você aí que tá ouvindo falar, mas eu tô cansado de política, tá? Isso eu não aguento mais, mas aguente. Estude, siga firme, hoje o celular tem internet na mão pra todo mundo. Ao invés aí de ficar olhando bobagem muitas vezes, vai dar uma lida, vai, vai ver propostas dos candidatos, né? Isso é muito importante. Veja os dois lados de uma informação. Veja os dois lados da informação que é muito importante também. Deputado, deixa uma mensagem pra todo mundo que tá ouvindo o senhor hoje. É, enfim, né? E dá uma frisada aí sobre a importância da instalação dos restaurantes populares. Sim, Thaisa, os restaurantes são fundamentais porque eles ajudam a cuidar dessa parte vulnerável, tirar da rua, estimular, melhorar o astral da pessoa, né? Melhorar a qualidade de vida, autoestima, isso tudo faz bem pra todo mundo. Uma pessoa feliz, uma pessoa bem nutrida, ela é boa, é bom pra ela e ela é boa pra todo mundo, pra quem tá do lado dela, da família dela, da comunidade dela, enfim. Então, é um ato de dignidade, é um ato de justiça e solidariedade que eu acho extremamente importante, a gente espera o mais rápido possível. Acredito que ainda dentro desse ano, nós vamos ter aí o primeiro restaurante implantado aqui no Mato Grosso do Sul, o governo do estado é simpático, a ideia, nós temos agora algumas reuniões já marcadas pra que a gente possa fazer esse cronograma de implantação aqui no nosso estado. É, e a mensagem que eu gostaria de dizer, frisar isso que você falou, é tão importante, primeiro eu parabenizar o trabalho que vocês fazem. Obrigada. A abordagem que vocês fazem, umas questões tão sérias como essa, começa amanhã na segunda-feira fazendo uma reflexão extremamente importante. Eu vejo que um programa divertido, um programa alegre, enfim. Ah, a Brinque, eu conheço já há bastante tempo, o Alex é muito amigo meu, há muito tempo a gente conhece como é a forma de vocês trabalharem aqui, mas parabéns pela dinâmica e pela abordagem que vocês fazem em questões tão importantes como essa. E votar realmente é fundamental. Tem essa de falar, ah, porque eu não sou, todo mundo é político, ser humano é político por natureza. Não tem uma outra forma porque não existe um outro sistema de organização da sociedade no mundo, é através da representatividade da democracia que são os mais importantes. Para os mais jovens principalmente, cadastre-se até o dia quatro de maio, exerça a sua cidadania o mais breve possível, ajude a escolher, a influenciar aqueles que vão fazer, decidir o que fazer com o seu dinheiro, principalmente, que você paga de imposto todos os dias. E não é pouco, né deputado? E não é pouco, que todos nós, todos os dias pagamos. Então, a gente tem que aprender desde cedo a exercer a cidadania, se não tiver contente, na próxima eleição não vota naquele candidato, se ele decepcionou na outra, não vota também uma hora, com certeza você vai achar os melhores, aqueles que melhor representam você e participar da política é fundamental. Se você não votar, outro vai votar por você e vai escolher por você. Então, seja ativo, seja atuante, que essa é a maneira correta da gente poder ajudar a sociedade como um todo. Verdade. Obrigado pela oportunidade, parabéns a vocês. A gente que agradece a presença do senhor aqui, de verdade. E eu quero aqui só abrir um parênteses pra mandar um abraço pra minha amiga Danúbia Burema, que tá aqui, jornalista maravilhosa, formou comigo, deputado. Ah, que maravilha. A gente da mesma turma. Que maravilha. O senhor tem na sua equipe uma das melhores jornalistas de Mato Grosso do Sul, que saia desse país, viu? Parabéns, parabéns. Além de amiga também, eu já conheço a Danúbia também, já é a segunda vez, terceira vez que nós estamos trabalhando juntos. Que maravilha. Então, sempre eu puxo ela, porque quando tem oportunidade de trazer ela, eu sei da qualidade, da seriedade dela. Puxa essa menina, porque é braba ela, viu? É braba ela. Parabéns. Gente, muito obrigada, muito obrigada, deputado Amarildo Cruz, deputado estadual aqui pelo estado de Mato Grosso do Sul. Wagner Jean, esse foi o Grande Questões, daqui a pouco essa entrevista completa vai tá lá no nosso site, em blinkcento dois ponto com ponto BR. Café, café, café com blink.